Bem-vindo ao canal Luz da Esfera É inevitável que você sinta raiva, medo, ciúme ou qualquer outro sentimento Mas você tem boas alternativas, alimentá-los ou desfiar seu pensamento para aspectos agradáveis e prazerosos de sua vida O que você escolher pensar será o que vai obter na vida Fazer afirmações é escolher ter certos pensamentos que irão gerar resultados positivos no futuro Não perca tempo lamentando suas limitações Quanto mais você falar sobre o problema, mais ele solidificará Quando mudar o processo dos pensamentos, tudo na sua vida mudará também Minha vida fica melhor a cada dia Anseio pelo que cada novo momento trará Liberto-me de qualquer necessidade de luta ou sofrimento Mereço tudo o que é bom Eu sei quem sou e não preciso provar meu valor a ninguém Respiro fundo e me permito relaxar Meu corpo inteiro se acalma Sou amado e me aceito Exatamente como sou Aqui e agora Vejo o mundo pelos olhos do amor e da aceitação Tudo está bem no meu mundo Eu atuo da melhor forma possível em todas as situações Escolho me sentir bem comigo mesmo Mereço o amor que sinto por mim Sou capaz de me cuidar sozinho Reconheço e uso meu próprio poder Eu me respeito e me faço respeitar Minha autoestima é alta Porque respeito a pessoa que sou Hoje, nenhum lugar, pessoa ou coisa Pode me irritar ou perturbar Escolho estar em paz Sou um ser radiante Que aproveita a vida ao máximo Sei que sou capaz de encontrar a solução Para cada problema A vida me apoia de todas as maneiras possíveis Meus pensamentos de saúde, otimismo e amor Se refletem nas minhas experiências Ando pela vida Sabendo que estou seguro Protegido e guiado pelo divino Aceito os outros como são E em troca eles me aceitam Sou uma pessoa maravilhosa e me sinto muito bem Agradeço por minha vida Tenho a autoestima e a confiança necessárias Para avançar pela vida com facilidade O melhor presente que posso me dar É o amor incondicional Eu me amo exatamente como sou E não exijo nada de mim para me amar O melhor presente que posso me dar O melhor presente que posso me dar